O amor é um povo que age sem se perder É que lidar, que dói e não sustente Tem um poder, só meu desconfiança É como está te aceito Ainda eu falasse a língua dos homens Fala-se a língua dos anjos Sem amor, eu nada sem brilhar É o qualquer país que tem É solitário atrás, desde a gente É o não contentar-se de contente É cuidar, que se ganhe e se perder É o estar se preso A vontade é servir a quem vence o vencedor É o tempo que nos mata Realidade É o mesmo amor Olha aqui, olha aqui Oh! É só o amor É só o amor É só o amor